Não te sentia nada, de repente uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque a rádio estava lá na Boa Nova, e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com o nosso programa, Visão Social, aqui pela TV Mundo Maior. Esperando sempre a sua participação, você manda por WhatsApp, principalmente 71, o telefone é o 999442311, ok? Olha, nós temos uma pergunta aqui de Maria de Lourdes Santana, ela é de Fortaleza. Ela me diz o seguinte, Medrado, como você está vendo aí o pipocar, ela usou essa expressão, pipocar, de comunicações espirituais aí, através das psicografias. O menino, Lourdes, olha, eu tenho visto isso com muita preocupação, não é? A gente tem sabido, olha, muito cuidado, eu tenho dito isso aqui a vocês, muito cuidado, muito cuidado com essas mensagens, porque tem médios buscando em redes sociais, em Facebook, não é? Outra coisa, e busca, e dá aquelas informações e recebe. Outra coisa que eu sempre me bati aqui, porque a minha referência é Chico Xavier, sabe? Médios que estão vivendo da sua produção mediúnica, médium que estão vivendo de venda de livro, de pintura, nada disso, muito cuidado, não saia buscando isso, não. Tem muita fraude, pense nisso, tá bom? Pense nisso. Vamos continuar aqui. Zélia Brito é de Itororó. Itororó é aqui na Bahia, não é? Foi aí? Sim, mas... Tem problema não, problema não, problema não. Zélia Brito é de Itororó. Pai, me dá, me dá aqui. Zélia Brito é de Itororó. E ela me pergunta o seguinte, se não tenho experiência, não posso trabalhar como médium. E aqui onde moro, não tenho lugar que prepare médios. Como fazer? Posso desenvolver através de estudo da sua obra de Allan Kardec e iniciar com minha família? Zélia, pode. É uma recomendação de que você não faça reuniões mediúnicas dentro de casa. Mas eu próprio comecei o meu trabalho desta forma. Tá entendendo? Eu próprio. Então, não há porquê. Se você confia, se não existe, não... Mas converse, converse lá no centro que você frequenta. De repente não tem um curso em relação a isso, mas você pode desenvolver, sim, esse seu trabalho. Tá bom? Um abraço para você. Deve ver aqui esse meu diretor... Ah... Ah... Tá bom. Nelson Pereira é do Rio de Janeiro. Não é só no Brasil, Museu Nacional, que acontecem incêndios em prédios com valor artístico. Até em países desenvolvidos como a França. Quantos desastres. É verdade, Nelson. Agora, você viu que parece... Porque eles estavam fazendo uma reforma lá em Notre Dame, não é? No telhado. E foi encontrado... Como é o nome daquele negócio de cigarro, Sérgio? O biga, biga, cutu... Como é teu nome? Bituca. Foi encontrado bituca de cigarro. Então, quer dizer, será que aqueles caras que estavam fazendo reforma ali naquele telhado, deixou uma bituca? Não é? Mas a Catedral de Notre Dame, eu nunca vi, assim, aquele sistema de incêndio ali. Não foi algumas vezes. Nunca vi, não. Prefiro não me identificar. Então, a coisa deve ser séria aqui, viu, Sérgio? Prefiro... Mas vou ouvir sua resposta. Eu não vou nem dizer de onde você é, porque você pode conhecer alguém que disse que... Você disse que ouve... Que veio o meu programa, então eu não vou nem dizer seu nome. Minha filha, de 22 anos, me disse, há alguns dias, que foi assediada na adolescência, dentro da minha casa, por um tio dela, meu cunhado. Ela me pediu para frequentar um psicólogo e foi isso que ajudou a me falar. Estou sem cabeça para fazer qualquer coisa, até para dar o apoio que ela precisa. Não conversei com meu marido, o irmão do fulano. Dê apoio à sua filha. Dê apoio à sua filha. A sua filha está bem no sentido assim. Ela não usa droga, nada disso. Converse com seu marido. Não há, geralmente, não se mente em relação a isso. E a sua filha vai se sentir apoiada pelo que você fizer. Você pode até conversar com ela, antes dela fazer a terapia. Minha filha, eu estou pensando, eu vou conversar com seu pai, porque isso é muito grave. Você me autoriza, eu acho que é melhor, sobretudo se ela for de menor. Eu digo assim, você me autoriza a fazer, porque de qualquer forma tem que fazer. Foi crime. Se ela for de menor durante o período, foi crime que o seu cunhado cometeu. O que eu estou dizendo é para que ela se sinta respaldada. Não, não, pelo amor de Deus, minha filha. Então, eu vou lhe dar um tempo na terapia. Mas eu vou fazer, sim, essa denúncia. E faça, e faça, e faça mesmo. Em nome da paz, não venha deixar a sua filhinha se sentindo desprotegida, não. Porque se ela tem que se sentir protegida, é por vocês que são os pais. Eu gostaria que você me desse notícias disso. Eu nem citei o nome de sua cidade, exatamente, para não gerar especulação. Tá bom? Coisa triste. Olha, quem faz um negócio desse? Um canalha. Indaiara Carvalho, de Aracaju, Sergipe. Viu seus trabalhos de arte no site da Cidade da Luz e fiquei encantada. Parabéns. Quando eu for para Salvador, quero conhecer pessoalmente. Oh, Indaiara, venha. Nós temos uma galeria aqui na Cidade da Luz, espaço Renoir, que tem as pinturas mediúnicas e também tem o... Como é que se diz, meu Deus? Esculturas mediúnicas. Tá bom? Consuelo Soares é de Jundiaí, São Paulo. Qual é mesmo a diferença essencial entre ressurreição, ressuscitação e reencarnação? Muito bem. Ressurreição é voltada à morte. O corpo morreu e se tornou de novo em vida. Contra todas as leis da natureza. Ressuscitar são processos médicos que de retorno à vida quando ela foi ali, naquele instante. São manobras. Manobras de ressuscitação que são feitas por pessoas que têm a formação, não precisa ser da área médica, que podem fazer essas manobras. Ok? E reencarnação é quando o espírito retorna ao novo corpo, é uma nova caminhada nos seus processos de reajuste. Tá bom? Vamos em um intervalo, volto já já. Sai daí, não. Tchau. Tchau. Tchau.